Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit Play Agora estou de volta aqui com mais um vídeo de Terraria Porém estamos começando uma nova série E galera, finalmente vamos começar a série de Terraria com o update 1.2.0.1 Esse .0.1 eu já falei no vídeo, mas vou falar de novo Na verdade foi um pequeno update aí para resolver sanar alguns bugs provavelmente Mas em tese é o Terraria 1.2 galera Vamos agora começar a conhecer mais das centenas de novidades que foram adicionadas no jogo Então a primeira coisa que eu notei aqui, que eu já dei uma fuçadinha de leves É que apareceu uma opção aqui, eu não lembro se tinha essa opção para poder escolher a cor do cursor galera Eu não lembro, eu acho que não tinha essa opção Se eu estiver enganado, me perdoem Mas uma coisa que eu tenho certeza que não tinha antes Era essa opção aqui de mapa, né? Porque a gente não tinha mapa no Terraria e agora a gente tem um mapa E o mapa parece ser muito interessante, muito legal A gente tem uma série de opções aqui, né? Mas eu vou tentar descobrir mais o mapa durante o gameplay, beleza? Eu não vou mexer nas opções por enquanto Certo, 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 beleza Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um personagem novo, beleza? E aí eu vou criar um mundo novo também E a gente vai poder começar a explorar o novo mundo de Terraria Dar os primeiros passos, as primeiras batalhas, as primeiras peripécias no Terraria 1.2, né? Então eu vou criar um personagem aqui Vamos lá Apareceu bastante cabelo novo aqui, hein, galera? Vai ficar difícil de fazer o personagem agora Muita opção, meu Deus O que é que eu vou fazer? São 51 opções de cabelo agora, galera Até complica Mas eu já sei o que eu vou fazer Tá criado o personagem, galera E agora a gente vai criar um mundo novo, né? A gente não tem opções novas, né? Então eu vou fazer um mundo do tamanho médio mesmo Que é, tá bom, é o padrão, né? E o nome do mundo vai ser O Mundo É o Mundo del Pideta Vamos lá É o Mundo del Pideta Tá, tá bom, né? Tá bom assim Horrível Tá horrível Mas vamos lá Vai isso aqui mesmo O importante não é que o nome é bonito O importante é se tem saúde Isso que é o importante Então vamos lá para o É o Mundo del Pideta E vamos ver o que temos de novo aqui, né? Eu já tenho uma noção mais ou menos do que veio de novo Por causa do vídeo da promoção que eu fiz Lembrando, galera Que eu volto a estar sorteando Uma chave original de Terraria Então você que não tem Terraria original E quer ter uma chave original Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo Para vocês poderem ver o vídeo E poderem participar da promoção, né? Desse sorteio que eu vou fazer Da chave de Terraria Beleza? O sorteio vai até o dia 20 de outubro De 1900 e 2012 Beleza? Então tá certo, galera Primeira coisa que temos aqui É o nosso guia já apanhando ali, né? Deixa eu salvar o guia Guia, não vai embora não, viu, rapaz? Eu vou precisar de você Olha só que interessante Tem um medidor de HP debaixo da slime E isso é muito legal É muito legal mesmo Deixa eu já começar a pegar as árvores, né? Que vocês sabem como é, né? Minecraft, Terraria A gente não tem muito o que fazer Sem ter um pouquinho de madeira, né? Interessante que o cenário tá bem bonito, né? Tem um esquema meio montanhoso lá pro fundo Certo? E temos um mapa aqui na nossa direita também, né? Mapa interessante O guia tá descendo a caverna abaixo, né? Já tá mostrando o mapa ali O guia vai morrer, velho Guia, sai daí Brian Tá, aqui a gente tem um botão de igual Botão de menos Tirar o zoom e o botão de mais Para dar zoom Beleza, tem uma slime vindo pela retaguarda Que deixa eu matar essa slime maldita Vou matar ela com o machado Que é mais fácil, eu acho Morre, bichinha bonita Vou ver a espada Se é melhor a espada, se não é E a música tá diferente, hein? Da hora a música, cara Da hora A espada é bem melhor, cara Morre aí, senhorita slime Opa, opa Beleza Então eu vou quebrar mais algumas árvores aqui E vou fazer O primeiro buquifinho Eu já faço uma casinha para me esconder Eu não sei É bom, né? Sempre vou fazer uma casinha Maneira Vamos lá, luxos Tá, agora eu acho que vou fazer Uma mini casa de boa aqui, né? Eu vou pegar essa pedra Que tá aqui fácil E vou fazer uma mini residência aqui Só para sobreviver A primeira noite Morre, slime Ai Ai, ai, ai Me deixa passar Gelatina maldita Olha lá, lá vem outra Lá vem outra Ai, meu Deus Lucan, você não voa mais Não adianta você apertar o espaço duas vezes Porque você não vai voar Não vai voar Não adianta, rapaz Lá vem mais uma slime Tá cheio de slime aqui, hein? Poxa Não era assim não, hein? Tem bastante mesmo Para não faltar material para fazer tocha, né? Bem, galera Eu recebi aqui um pequeno presente divino Brincadeira Eu acabei de receber um crash aqui, galera Eu tava pegando as pedrinhas aqui E crashou o meu jogo aqui Porque abriu uma janela no plano de fundo, né? Aí o jogo minimizou sozinho E na hora que eu fui restaurar o jogo Ele deu um bug E travou E eu tive que dar alt contra o delete Dar uma destravada lá no sistema Mas tô voltando aqui para o meu mundo Eu quero as minhas pedras de volta Droga Não salvou o meu progresso Que beautiful Mas que lindiful Muito legal Pelo menos o dia tá começando de novo Então começa tudo de novo Ai, meu Deus Pega as pedras tudo de novo Bem, galera Eu peguei mais algumas madeiras Terminei de pegar aquelas pedras E vejam só que aqui tem uma lagoa, né? E a gente já pode ver Como tá diferente, galera A água A água tá com uma animação aqui na superfície O que é interessante É muito legal isso aí E o breath tá aparecendo no meio do mapa, né? Não tá legal isso aí Não tá legal esse negócio aí, não Eu acho que dá pra selecionar A transparência do mapa Com page door e page up, né? Só deixa eu matar essas slimes aqui Antes que elas me matem Como é ruim essa espada, caramba! Toma Toma Opa Toma, rapaz Ih, apareceu um slime azul Ela é perigosa Ai, meu Deus Socorro Menos slime, cara Que decadência E aqui já apareceu a primeira coisa diferente, galera Quer dizer Primeiro um minério diferente, né? Eu acho que isso aqui é um minério novo Vou quebrar Isso é o tal do Tim 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 Coisas interessantes E aqui embaixo já tem outra coisa também O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É ferro Ferro é legal também Já achei algum clay aqui Eu vou pegar esses clays também Pra fazer uma casinha De tijolinho vermelho Ou pelo menos sentar, né? Que eu acho que eu não vou conseguir não Ah, eu não consigo voltar mais Ai, cara Eu esqueci desse detalhe, né? Eu não tô voando mais Opa, mas eu consegui voltar ali Sobe aqui, Luca Aqui você conseguiu Boa Aqui tem alguma coisa diferente também, galera Eu acho que é mais Tim Será que é? Deixa eu ver É mais Tim Ori Tá bom, né? Quanto mais Tim Ori a gente conseguir pegar Maiores serão as chances Se a gente já conseguir fazer alguma coisa Desse material Logo no primeiro episódio da série Bem, galera Só confirmando pra vocês O Page Down e o Page Up Ele realmente altera A nitidez do mapa, né? Porém a borda fica intocável O que muda mesmo é o conteúdo Do centro do mapa Então eu vou deixar aqui Um pouquinho transparente só o mapa Por enquanto E eu não sei ainda Que configuração que eu vou deixar Mas eu vou deixar assim por enquanto Eu sei que acho que de início A gente não vai usar muito o mapa, né? Ele vai ter mais utilidade Mais pra frente Durante o gameplay, né? Durante a série Vem aqui slime Opa! Slime me deu o olé Bem, galera Já tá anoitecendo Então o que eu vou fazer? Eu vou me trancar nesse buraco Que eu fiz aqui E vou começar a dar uma olhada Nos primeiros craftings Que eu posso fazer E coletando alguns materiais aqui Na parte subterrânea mesmo, né? Então eu vou fazer aqui Um bloqueio astral Pra ninguém encher Minhas paciências Quando anoitecer Agora eu faço Uma torcha Fazer três Está aqui Os estaquezinhos de torcha Aqui é uma coisinha de torcha Aqui é um pouquinho Nove tochas, tá bom? Aqui tem mais clay pra me pegar Então eu vou pegando Esse clay todo aqui Olha só que interessante Que tá a animação da tocha Tá muito mais bonito, hein? Aí sim, hein? Eu gostei disso E uma coisa interessante Eu acho que agora A gente pode colocar a tocha na parede Deixa eu ver se é verdade Olha! Que legal! Isso é maravilhoso! É só um milagre! É possível colocar a tocha na parede? Deveria ser assim Desde o começo do jogo, né? Mas tá bom, né? Antes tarde do que nunca Tá aí o efeito Da gente poder colocar Tochas na parede O que vai ajudar bastante Na hora de enfeitar as casas Porque é um problema Você ter que Arranjar espaço No chão Pra poder colocar a tocha Isso é muito bizarro! Agora a gente pode colocar As tochas na parede O que é muito legal! Beleza, Luca! Beleza, beleza! E... Por que tá aparecendo Um recorde aqui? Ah, porque eu tô selecionando Ele, idiota! He, he, he! Bom, é oficial! Tá de noite! Trocou a música! E vamos ver Que tipo de criaturas Vão aparecendo por aí, né? Já apareceu um zumbi ali Um monte de slimes e tal As criaturas malignas Fiquem tranquilos As criaturas Que eu não vou deixar Vocês colarem aqui Certo E agora eu vou ver Os primeiros craftings Que eu posso estar fazendo Pena que meu guia Se mandou Foi embora, né? Cadê ele? Vai saber onde ele tá Ele deve estar lá No Underworld já Ele tá numa caverna profunda Lá Ele já sumiu do mundo já Olha, galera Dá pra fazer campfire Que é fogueira, né? Vamos fazer uma fogueira aqui Pra ver O que que rola Segundo texto aqui De informação Tá falando que A vida recupera mais rápido Quando nós estamos próximos De um campfire Legal, legal Agora nós temos Fogueiras Vamos lá Vamos colocar a fogueira bonita aqui Aê Fogueira A fogueira De São João Tá bom Chega de viagem Deixa eu pegar essas tochas aqui Que eu acho que não vai precisar Com o tamanho dessa fogueira aqui Ela é bem grande, né? Caramba E vão cinco tochas Pra fazer ela Até que é pouquinho Bem interessante Gostei da fogueira Fogueira de São João Isso aí, Luca Bom, galera Enquanto eu estava olhando As craftings aqui Eu vi que apareceu Um ícone novo aqui Chamado Craft Windows E aparentemente É uma forma mais resumida De mostrar as craftings, né? O que é bem melhor Do que mostrar em cascata, né? Pelo menos eu acho Que vai ajudar bastante Se mostrar ela em grade, né? Vai ser uma coisa mais simples De a gente achar As craftings que a gente quer fazer Outro ponto positivo Para update Muito bom Muito bom Muito bom Tá da hora demais Isso aqui, mano Bem, galera Outras novidades aqui Que eu estou notando Primeiramente A gente tem a armadura De madeira agora, cara Que buzão Incrivelmente A armadura de madeira A parte das pernas E da bota Simplesmente não recuperam Nada de HP Certo? Quer dizer Não dão nenhum tipo de defesa O peitoral dá um de defesa E o capacete também Dá um de defesa Também apareceu aqui Opções de fazer cercas E cercas são legais, cara Muito interessante E por último aqui Outra novidade que apareceu São as furnaces novas Elas estão Elas estão com uma aparência Um pouco diferente Estão mais bonitas Empolgadas E emblemáticas Vamos colocar a furnace aqui Então tá aqui a furnace, galera Eu já vou ver o que a gente pode fazer Com a furnace Mas agora mais dois detalhes Que eu estou reparando A textura da lua mudou Vejam só que a lua Tá mais amarelada Meio esburacada Pelo menos eu acredito Que dê uma mudada Mas mudou sim Mudou sim Tá diferente E apareceu os ícones estranhos Aqui, galera O que é isso daqui? Ah, o que é isso daqui? Bom, eu não sei Eu cliquei e apareceu Uma faixa aqui Eu não sei o que é isso daqui O que tá rolando? Tá, isso daqui são opções do mapa Entendi agora Então é o mapa fullscreen É o mapa no cantinho da tela É o que? O que é isso daqui? Essa aqui é o que, rapá Bom, esse daqui eu acho que faz sumir O mapa, né? Esse daqui faz o mapa aparecer em quadrado E esse daqui faz o mapa aparecer no meio da tela Tudo bem São opções do mapa? São opções do mapa isso daqui Interessante Interessante também Bom, galera A gente já pode fazer alguns blocos de tin Aqui, né? E também pode fazer de iron, né? Então eu vou fazer o que eu posso fazer Mas eu acho que isso daqui Não vai dar nem pra começar a brincar De talvez sonhar de fazer alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui Não dá pra fazer nada de incrível Nada demais Nada de diferente Então, agora sim Eu vou ter que começar a fazer Maiores explorações agora subterrâneas, né? Agora eu tenho que começar a ir atrás de materiais E eu precisava fazer alguns equipamentos de madeira, né? Só que eu não posso fazer ainda Porque eu não tenho a begorna É isso? Deixa eu ver Não, eu posso fazer sim aqui, rapaz Posso fazer Vamos fazer aqui os equipamentos de madeira, né, galera? Que é o básico Básico Fazer essa espadinha milha aqui Essa espadona, na verdade, né? Essa daqui é da grande, né? É da grande, é da grande, é da grande Beleza, eu fiz a espada de madeira Vou fazer um arco Será que eu faço um arco de madeira? Poxa, eu não sei Eu vou fazer um peitoral de madeira Só pra falar que eu sou Fistyle E eu vou fazer um martelinho velhinho de madeira também Vou colocar esse peitoral novo, um maneiraço Olha só, estilo do senhorzinho Da hora Beleza, e agora eu vou ter que começar a fazer Escavações e escavações e escavações Vou esperar acabar a noite Pra gente começar a explorar algumas cavernas também Então vamos lá Galera, outro detalhe que eu já tava sabendo também que ia acontecer Mas tô mostrando pra vocês aqui É que agora a gente não depende mais do martelo pra quebrar os itens, né? Agora a gente pode usar a picareta Pra quebrar os itens Como a workbank Que eu acabei de fazer aqui, né? O martelo eu acho que agora só vai ser útil Pra remover os planos de fundo, né? E talvez uma coisa ou outra a mais, né? Mas eu acho que é somente isso mesmo Beleza galera, amanheceu o dia Então agora a gente vai começar a dar uns rolezinhos lá por fora Pra ver se a gente encontra alguma caverna rica em minérios, né? E ferro em iron E ferro em iron também Beleza Chega de palhaçada, Luca E vamos procurar aí Uma caverna pra gente explorar, né? Eu vou lá na caverna que o guia caiu, né? Ele foi embora, né? Ele me abandonou Eu vou procurar o guia, né? Vou procurar aquele guia pilantrinha Que acha que pode se esconder de mim E pega cogumelo Que por enquanto você vai precisar disso daí, Luca Bom, outra coisa interessante aqui, galera Eu estou aqui numa espécie de caverna de musgo Veja o plano de fundo, que interessante Tá esverdeado E eu esqueci que eu não tenho poderes de voar, né, Luca? Você não pode ficar caindo nos buracos assim não, cara Ainda bem que você já fez algumas plataformas Plataformas Coloca a plataforma aqui Isso Deixa o caminho de volta já preparado já, Luca Não, Luca! Tá Eu perdi 99 de sangue, né? Começou Perfeito, Luca Perfeito Eu quase morri Por um milagre muito milagroso Eu não morri, né? Vou até fazer um campfire aqui Pra mim conseguir recuperar meu HP mais rápido Porque tá muito demorado E eu não vou conseguir subir tão facilmente, né? Luca, espertalhão, né, cara? Luca, você não flutua mais Luca, você não tem mais corrente Você não tem mais nada disso, Luca É difícil de se acostumar com isso, galera É muito difícil Recupere meu sangue Fogo Chamas do além Bom, já deu pra dar uma recuperada legal no HP, né? Vamos ver se a gente deixou alguma coisa aqui pra cima Perdida Tem um baú já, hein? Caramba, baú é legal Eu quero baú É meu esse baú, é meu É meu, é tudo meu É meu, é meu Vamos ver o que temos no nosso primeiro baú Primeiro baú a gente nunca esquece, né? Mentira, vou esquecer rapidão Olha só Que a primeira coisa interessante é que Olha a quantidade de itens que cabem no baú agora, né? Isso já é uma diferença Já surpreendente Maravilhosamente boa Beleza, calma, Luca Não força a amizade, moleque Para de gritar assim Bom, vem aqui um egglet Que aumenta a velocidade do speed, né? O speed de movimentação A speed de velocidade Ah, você entendeu o que eu quis dizer Vem bastante moedas prateadas aqui Dei uma poção de visão noturna Poções de cheiro HP O que é muito legal Já vou deixá-las no esquema aqui Veio 80 cordas, galera E cordas, cordas, cordas É um novo sistema que vai aparecer aqui no Terraria Quer dizer, que já apareceu Que tá aqui, coisa nova e tal Vou mostrar pra vocês agora Mais ou menos como funciona Porque eu tenho certeza como funciona também, né? Tem que aprender a usar o negócio ainda Então vamos lá, né, galera? A gente ganhou aqui 80 cordas, né? Vou tentar pendurar uma corda aqui Só pra ver se vai dar certo Essa parada maluca aí Eu não sei se eu tenho que pular e pendurar ela Se ela fica no plano de fundo Legal Então tá aqui, ó Fiz uma corda Olha que beleza Isso aí, Luca Não, curado Caramba, calma, Luca Calma, calma Calma Então a gente tem as cordas agora, né, galera? É muito legal essas cordas aqui Eu só queria saber se tem como fazer elas Ou se elas são encontradas apenas em baús, né? Mas eu acho que deve ter um jeito de craftá-las sim Mas vai ser bem interessante usar as cordas, né? O interessante é que a gente tá usando um mecanismo aqui bem legal Só que apareceu do nada o mecanismo, né? A gente não precisou craftar esse item Que faz com que ele fique pendurado nas cordas Mas é legal isso aqui também, meu Tem cordas Da hora Legal Uhul Beleza Chega, Luca Calma, calma Pega o baú pra você Valeu pelo baú E aqui já tem outro baú já, hein? Já tem outro baú Já tem outro baú Vamos ver o que tem de boa aqui Vamos queimar primeiro Esse negócio aqui Peguei algumas flechinhas maneiras Marotas E nesse outro baú nós temos Adagas Granadas E shurikens Nada de super surpreendente, né? Mas que vai ajudar um pouco agora no começo Da série Vamos pegar esse baú pra mim também Usando a picareta Boa E vamos descer mais um pouco, né? Vamos descer mais um pouco E aí, guia Beleza, cara? Você foi se esconder, hein, mano? Caramba, hein? Você é um vacilão, rapaz Deixa eu colocar aqui Uma luzinha Bem, cheguei no final da caverna aqui, né? Infelizmente, acabou-se tudo Então aqui tem mais um pouco de tin Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse tin E eu vou voltando pra minha craft station, né? Pra poder ver O que A gente pode fazer já Com essa quantidade de tin E de iron que a gente tem, né? Mas eu acho que a gente não vai conseguir Não fazer nada demais ainda Então eu fiz mais algumas barras de tin E vou fazer aqui a bigorna, né? Vamos fazer o anvil Anvil, anvil, anvil Vamos colocá-la aqui E o que eu posso fazer já? Eu posso fazer um balde Eu posso fazer uma porta de ferro, cara Da hora E eu posso fazer correntes também Mas eu não quero corrente Interessante que eu posso fazer 10 correntes, né? E elas podem ser colocadas Eu acho que as correntes vão funcionar Como as cordas, galera O que é legal, né? Pelo menos a gente já sabe craftar correntes Que funcionam como cordas Exatas E a gente também tem aqui A metal Fence A gente tem aqui uma Cerca de metal também Que é interessante também, né? A galera que gosta de construir no Terralha Vai se dividir bastante Com esse update E tem outro negócio aqui Que é o rope coil Ai Tem algum bicho aqui dentro Como você invade minha residência assim, rapaz? Bate na porta antes de entrar, menino Tá, a gente pode fazer um rope coil aqui também, né? Deixa eu ver o que é isso daqui Se eu não me engano Isso daqui é o que a gente pode atacar pra longe, né? A gente pode jogar a corda bem longe Vamos fazer o teste aqui, né? Bom, suponhamos que Suponhamos não, né? Na verdade nós estamos numa distância Bem Grande, né? Do teto aqui Então vou tentar dar a corda no teto E vamos ver se chega Vai lá, corda! Deu certo Da hora, da hora E sobrou um teco de corda ainda Interessante, interessante, interessante Muito legal, muito legal Muito legal, muito legal Beleza, galera Beleza, beleza Bom, eu acho que pra primeiro episódio Já deu pra ver bastante novidades Do Terralha 1.2 Então é isso, galera Eu acho que eu vou encerrando o episódio Por aqui mesmo Já mostrei bastante coisa aqui Da update, né? Pro primeiro episódio Acho que tá legal Já deu pra se virar bastante Já temos aqui o nosso kit de craftagem Básico, né? Vamos dizer assim E no próximo episódio A gente continua as explorações Provavelmente eu já vou estar com uma casa Feita no próximo episódio Pra gente dar aquele adianto na série Pra ficar uma coisa mais dinâmica Se vocês curtiram esse vídeo E quiserem me dar um apoio Eu conto com o joinha de vocês Se vocês puderem compartilhar esse vídeo Nas redes sociais Eu fico muito agradecido Porque isso ajuda no crescimento do canal Se você não é inscrito no canal ainda Clique aí em se inscrever Se você curtiu o vídeo Se você gostou do material Aqui no trabalho do Lucan Deixa eu te matar esses lives Sai daqui, rapaz Ai meu Deus Sai daqui Beleza E é isso, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Um abraço a todos E fui Valeu Eu sou o maniaco da corda, cara Vou fazer uma loucura Vou fazer uma loucura, meu Deus Corda Isso não é corda, Lucan É plataforma, seu jumento Vou pular aquele buraco, meu Deus Cuidado, Lucan Opa, tem a guarda Ah, é essa daqui, rapaz Caramba, caramba Cadê o creeper? Vou, rapaz Ai meu Deus do céu Sai de perto, bicho Não, nem vem, velho Sai fona, bicho Segura o poder da lua Rai da lua Rai da lua Isso, isso, Lucan Isso, isso Acerta, tá quase, tá quase Um coração só Contra uma barrinha de sangue Mais olhos Mais olhos Mais olhos Mais olhos Não